Começou hoje a coleta de dados do Censo Escolar 2016. Escolas públicas e particulares de todo o país devem responder até o fim de agosto ao questionário que vai ajudar na elaboração de políticas públicas para a educação. Número de alunos matriculados, quantidade de professores e informações sobre as instalações da escola. Esses são alguns dos dados que os gestores das instituições de educação básica públicas e particulares devem informar no Censo Escolar, que iniciou nesta segunda-feira a primeira coleta de dados. Através do Censo Escolar é possível a gente ter um retrato fiel da nossa realidade escolar. Então é de fundamental importância porque a gente consegue ver toda a rede de educação do nosso país. É a partir dos dados do Censo Escolar que o Ministério da Educação planeja o repasse de recursos para as escolas públicas, como essa de Brasília. Aqui são 766 alunos do ensino médio. E segundo o diretor, um terço do dinheiro da escola vem do governo federal. Nós contamos bastante com esse dinheiro para manutenção da pintura, manutenção da infraestrutura em si, também compra de material. Então a falta desse dinheiro nos traria dificuldades financeiras, as quais iam trazer transtornos no dia a dia, dificuldades em sala de aula, já que nossos quadros são quadros que usam pincel atômico, pincel de quadro branco. Devem participar do Censo Escolar as instituições de educação infantil, ensinos fundamental e médio e também da educação especial, educação de jovens e adultos e educação profissional. As escolas públicas que não responderem ao Censo no prazo determinado, correm o risco de ficar sem recursos do Ministério da Educação. A coordenadora da pesquisa lembra que responder ao Censo é importante também para as instituições particulares. As escolas privadas também que deixam de responder, elas deixam de participar de algumas ações também, não necessariamente ligadas a recursos, mas por exemplo, as escolas que oferecem o ensino médio, que os seus alunos vão fazer o Enem depois, se elas não responder ao Censo Escolar, elas não vão ter código aqui no INEP e essas escolas ficam fora do Enem por escola.